Música Música O que você pode fazer, o que você não pode fazer, nada é impossível Oi pessoal, bem-vindo a outra Hotspeed Club post Eu estou feliz que você está aqui e eu espero que você tenha gostado de estar aqui Hoje eu vou compartilhar um ótimo estilo de Hotspeed Eu vouctors de você que você ven mais jovem, que você se vê mais forte e mais bons e mais novos que vocês têm visto Vê o vídeo até o final para ver o estilo que você for gostado de ser um bom e admirado O que você está achando que você não pode fazer, não pode ser Festas passadas Música You do not lie, you do not fail What is hard for you to do It doesn't exist though It can never ever exist though According to your knowledge and your will Hi beautiful ladies Check out this collection of stylish and classic styles For work and business places It's often said that good dressing is good business That's why we have taken our time to select these styles and this collection To a deliberate and classic ways You will love to see and have for yourself Watch out this video to the end and see more amazing pictures Of all design styles you can replicate for yourself This outfit will love to dress And you would love to look cute in this outfit Especially wearing those sexy heels, sexy earrings Lovely paws Pamper yourself by buying this nice clothes For your location And for work Wow, see this beautiful outfit The beautiful heels on it The charming earrings And the sweet This video to the end Choose the lovely outfit You would like to be On your appearance On your cup What can't you do What would you do Nothing impossible Nothing impossible What can't you do What would you do Nothing impossible Amém. 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 O que você não pode fazer? O que você não pode fazer? Nada impossível com Deus Você não tem que ser, você não tem que ser O que é difícil para você fazer? Não existe, não pode nunca existir Você não tem que ser, você não tem que ser O que é difícil para você fazer? Não existe, não pode nunca existir Eu não tenho que ser, você não tem que ser O que você disse que você fez, eu só preciso aliar Porque você não tem que ser, você não tem que ser O que é difícil para você? Não existe, você não tem que ser, você não tem que ser O que é difícil para você fazer? O que é difícil para você fazer? O que é difícil para você fazer? O que é difícil para você? O que é difícil para você fazer? 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 O que é difícil para você fazer?